Tô muito louco com os amigos, não entra no meu caminho Se não mulher, vou tacar, vou tacar, vou tacar devagarinho Ela empina um pouquinho, ela vai até o chão Faz cara de danada quando vê na condição Mas no final do baile ela fez o negocinho Empina a bundinha pro MC maneirinho Empina a bundinha pro MC maneirinho Vou tacar, vou tacar, vou tacar devagarinho Vou tacar, vou tacar, vou tacar devagarinho Tô muito louco com os amigos, não entra no meu caminho Se não mulher, vou tacar, vou tacar, vou tacar devagarinho Ela empina um pouquinho, ela vai até o chão Faz cara de danada quando vê na condição Mas no final do baile ela fez o negocinho Empina a bundinha pro MC maneirinho Empina a bundinha pro MC maneirinho Vou tacar, vou tacar, vou tacar devagarinho Vou tacar, vou tacar, vou tacar devagarinho Tchau